Temos muita coisa pra pensar, temos muita festa pra curtir Muita coisa pra desenrolar, seu rebolado é bem bonito daqui Vamos tirar o dia pra relaxar, que de noite eu te... Tu ia morrer, eu sei, então você acabou de assumir que eu te matei Tranquilidade, mano, bem escroto, tu vem comigo agora, tu sabe que tu usou Rima do Zou Presta atenção nesse free, eu sou preto, eu sou da Angola, teu maru, eu viro um zubi Pela visão do tocadilho, é ser patrocínio, aí meu mano, eu tô acima do tri Aí, para de gracinha, tu entra a bola, seu roubado, eu sei porque você bate, tu é galinha Aí, vai morar o galinha da Angola, pega o meu freestyle, sabe, tu me é bola, eu te isola Aí, você é uma vagabunda, tava com fome, com minha farofa, me peguei uma cachaça na minha curva Pela visão, você se assanha, e tu pega três quilos de galinha e tu não me ganha Ele falou que eu peguei a galinha, caralho Ih, é rétima Ó, peguei a galinha Fala que eu peguei a galinha É, caralho, caralho Ó, ó Ó, mano, 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 você fala que eu peguei a galinha Aí, não, mano, você gay Não é galinha a Angola, porque eu nunca te matei, nunca te anunciei, só que esse é o fascismo E quando tu parei, meu mano, teve até o fascismo, tem uma visão, não deixo pra reposta, resposta Tá ligado, mano, só que a revira a boca, dá volta, espota e dá até o sorriso Aí, tudo bem, meu mano, sabe que na batalha eu peço Aí, tranquilão, que eu faço o freestyle que agora eu vou te matar nessa sessão Porque eu faço na levada, ei, despacho arrombado, melhor você voltar pra tua encruzilhada Aí, que eu te mais tô tranquilo, que eu faço o freestyle e tu tá ligado que agora eu não dou vacilo Pinha, brota, bloco, sete, com mic do varalho do sofá na internet E aí, cruzilhada, aí, cruzilhada Aí, aí, não, meu mano, essa lupa tu encruzilhada é uma cumba Teu tranco é ruim, a matéria tu tranca o cu Tem uma visão, é um papo reto Aí, cê vai falar merda e vai dizer que tá com o cu aberto Tranquilidade, tu acabou de confessar Meu mano, que eu pego no bicho só pra te matar Porque eu vou freestyle e sabe qual é, falando pereira xia, mano Tu não vai pegar, né, uma mulher Aí, meu mano, é um papo reto Eu não pego o mulher penal, o mulher não é objeto Tem uma visão, mulher se fica Aí, não, meu mano, sabe que no freestyle não entende si Tu pega objeto, fecha o garrafa Mas tu fecha o extraveco, ela dá lapa Aí, eu te gasto ao vivo, bota a cara a tapa Meu mano tá tranquilo que agora, hoje a gente mata Barulho pra essa batalha, família Na moral, eu queria ver essa cena, tá ligado, papo reto Porque como? Já tá bombejando isso Aí, quem é seu do Madruguinha foi melhor? Faz barulho pro Madruguinha, por favor Boa Quem é seu do Anjo foi melhor? Barulho pro Anjo, por favor Só pra confirmar Madruguinha Anjo, Anjo Anjo, classificado pra semifinal Tá bom? Obrigado.